O que eu quis sempre fazer é começar com uma obra de ficção, mas perante a oportunidade de um projeto desses e de começar com essa obra, ele é o vulto da Sofia que imediatamente o atrai. Aliás, ele ficou sempre extremamente ligado toda a vida e ela a ele, a Sofia, conheceram-se na altura das filmagens, quando ele era muito novo e a Sofia estava no Algarve em férias e, portanto, a proposta foi ele ir para lá, aparecer lá e começar a filmar, sem um projeto pré-estabelecido, e isso resulta claramente no filme. Os banhos de mar, o acompanhar a família a tomar banhos, em casa, ela a contar histórias aos filhos, os poemas, tudo aquilo aparece como uma resultante normal, sem nunca ser a poetisa a declamar ou a dizer, por isso é que eu lhe disse há bocado, não é nada um documentário, é um filme sobre os caranguejos, os escorpiões, a Sofia do signo escorpião, que se vê a passear nas rochas, a água do mar, os mergulhos, aquilo que está em toda a poesia da Sofia, o apelo à limpidez, o apelo à verdade, o apelo à transparência e uma consciência também muito clara do que ela chama num poema os jogos perigosos da transparência, para captar muito bem o personagem entre esses diferentes registros. E é essa pessoa que lhe interessa à frente dele, essa pessoa que é um grande poeta, que tem a magia da palavra, o sortilégio da palavra, mas que faz de todo o seu cotidiano essa mesma poesia. Claro que mostrar isto como programa era caminhar para o pior. O filme também nasce, para voltar a ligar esta história, de uma ideia de conjunto, era um filme de sketch, a ideia inicial era um filme de sketch, em que cada rezador ilustrava um provérbio, e o João escolheu o Quem Espera por Sapatos de Fundo Morre Descalço, que foi o único que acabou por ficar dessa série de filmes que eram para ser pequenos filmes, portanto, no estilo do que a Nouvelle Vague nessa altura estava a fazer, dos primeiros filmes de sketch da Nouvelle Vague, e portanto aqui não se fez esse filme de sketch, mas fez-se esse. O António Pedro Vasconcelos fez o Perdido por 100 também, baseado, ainda está ligado a essa ideia também, perdido por 100, perdido por mil, mas ele aí pela primeira vez encena-se a si próprio. Há um efeito esquisitíssimo nesse filme, que com o tempo ganha cada vez e cada vez mais relevo, que é o corpo, a imagem do Luís Miguel Sintra e a voz do João César. O que torna-o uma espécie de personagem que vamos reencontrar na trilogia. E aí, por exemplo, há a explicitação expressa, esse filme, Livio, há quanto tempo, Livio era o nome do personagem dos sapatos de fundo, representado pelos dois. Portanto, quando eles se encontram, é uma espécie de corpo e alma, ou de corpo e voz, que se vão encontrar, que se vão outra vez encontrar. E aí há um primeiro, digamos, um primeiro alter ego que está criado, que não é ainda um vagabundo, como o João Deus será, mas para lá caminha. Ou seja, a pouco e pouco, desde uma brincadeira que está mais próxima da novel vaga, no princípio brincadeira de amigos que tentam ganhar algum dinheiro e, portanto, vão, através da notícia da morte do Almirante Salada, tentar extorquir algum dinheiro, não conseguem nada, recebem os tais sapatos que a mulher, a viúva do Almirante, não lhes dá dinheiro, dá-lhes algumas coisas, através da criada. O que junta sempre a opção das citações no cinema dele. Essa cena da criada tem uma citação muito bonita do Paulo Rocha, dos Verdes Anos, quando ela diz Ai, minha senhora, num momento em que ele lhe desfaz as tranças e lhe mexe às festas no cabelo, e, portanto, o que era Ai, minha senhora, era a frase da Hilda, dos Verdes Anos, ao morrer, quando era assassinada por um namorado, e, portanto, aí há uma ideia de morte, etc., outra vez, ligada a uma situação amorosa, mas depois há um personagem, ele próprio, que não consegue realizar a sua relação de amor. Ou seja, que, diante da rapariga do filme, está sempre longe, ela nunca está sempre com o outro, nunca está com ele. Até aquele longo plano fixo, em que ele está sentado e ela está na cama com o outro namorado, portanto, aparentemente, como se ele estivesse ali e não estivesse completamente indiferente à presença dele. E em que ele cita uma frase, que podia aparecer nos filmes mais tarde, e em que ele diz Já o meu pai dizia, mais ou menos estou a citar de corno, é escorposo, Já o meu pai dizia que quem vale ao primeiro amor vai a pé coxinho para a vida. Portanto, como um amor falhado, quer dizer, portanto, um amor não realizado. E, no fim, quando ele percebe que não tem mais nada a esperar da rapariga daquela história e vai para o bosco fora, é já, como ele dizia, um vagabundo. É já um personagem que se está a tornar um vagabundo, ou seja, que fica perdido numa floresta a olhar para nós. O doutor Azarito Perdigal disse, mas o que é que estamos aqui a jogar ao sisudo ou o quê? E ele escreveu, o que o doutor Azarito Perdigal foi quem mais se aproximou do sentido desse plano. Portanto, o que ele creria era mesmo uma relação de jogo de sisudo entre o espectador e o ator. Agora, o jogo do sisudo, como já sabe, é aquele que primeiro se vai rir, ou seja, quando aqueles jogos vão às milhas, as pessoas me disserem a ver qual é o primeiro que consegue. Quem é que se consegue manter a sério mais tempo? Não é tanto, por isso é que se chama sisudo. Quem é que faz rir mais depressa? Que é normalmente quem perde, mas quem ganha é quem consegue ficar sério mais tempo. Quem leva a seriedade até ao fim. Eu não consegui deixar de pensar nesse plano ao ver o último plano do vai-vai. E, portanto, dizer, nos dois filmes há uma ligação. É a mesma... Há uma ligação aqui. Talvez pudéssemos dizer também que há o plano do sisudo no final, no final do vai-vai. Mas agora há uma coisa muito curiosa. Era uma coisa que interessei imenso ver abordado. E era um estudo que seria apaixonante fazer. Como todos os contos infantis, ou os grandes contos infantis, esses contos infantis são um repositório de todos os grandes temas que se pode imaginar. Está lá tudo. O medo, a morte, a noite, o sexo, tudo. A memória, tudo. Até que ponto? Essa passagem por esse mundo todo, para a grande violência desses filmes, para as mortes, para as histórias tenebrosas que acontecem nesses filmes, por exemplo, a passagem sexual, Silvio Silvestre, etc. Portanto, o tema do travesti, se quisermos, tudo isso não pode ser visto como uma primeira aproximação à trilogia ou a trilogia não pode ser vista ainda como um grande conto tradicional ainda. Ou seja, um grande conto neste mesmo sentido. Mas um conto com a mesma estrutura do conto. Quer as recordações, quer a comédia, quer, sobretudo, mais fortemente, as bodas de Deus. Em que aí entramos desde o princípio, numa dimensão completamente onírica, em que tudo pode acontecer. Desde aparecer o enviado de Deus, deixando-lhe aquela mala carregada de dólares, ele vai salvar a rapariga que se está a afogar, depois volta, a mala ainda está ali, o convento de freiras, passagem a barão, depois como é que toda aquela fortuna desaparece, o roubo, aquele vulso que sentisse onde ele guardava o dinheiro e que a outra vai lá assaltar e roubá-lo, a prisão, as bombas, a acusação. Quer dizer, um mundo em que todo o logo anexo e a lógica é uma lógica do imaginário infantil e desses contos. As coisas vão dar umas das outras sem, com uma lógica, digamos, mítica, mágica, muita lógica dos contos populares e não uma lógica racional de argumento ou de credibilidade ou plausibilidade do próprio argumento. e isto já aparece desde as recordações um bocado, quer dizer, naquela primeira vez que aparece o João Deus, quer dizer, na igreja da Madre Deus, exatamente, a mãe, fora a procura da mãe, etc., até todas as peripécias dele com as várias personagens femininos, a procura de um lugar pode ser vista como um percurso por vários lugares de terror, por todo aquele, digamos, aquele percurso iniciático dos heróis dos contos infantis que vão caindo de mal a pior, sempre sendo castigados, até como ele acabar no asilo de doidos, ser, quando nada a ver, acabar ali, como um louco, e, no fundo, ressuscitar, o fim de ressuscitar. Ressuscitar e voltar vai dar-nos trabalho a quando, como nós ferá, ele regressa outra vez. Ou seja, esta aproximação parece-me extremamente sugestora, sugestiva de ser feita, nunca a vi feita, e muito curiosa de ser feita na estrutura linear dos grandes contos. O lugar comum da crítica é cineasta provocador, mas capaz de um lirismo extremo, cineasta obsceno, mas também sagrado, cineasta do sobrinho, mas também do aspecto mais grosseiro ou porco, etc. Portanto, estes são constantes críticas que se encontram em todos os textos, não só portugueses, internacionalmente, sobre a obra do César. Até que os dias vá a ver porque, para lá disto e daquilo, há o mais por outro lado, mas aquilo também... Ora bom, eu nunca penso, nunca, que haja um mais a pôr ou num sentido, qualquer que seja os termos do mais, ou seja, um ou outro, quer dizer, nós estamos agarrados a qualquer coisa que é completamente indissolúvel e que, se uma faltasse, nenhum sentido tinha a outra. Ou seja, não é, apesar do palavrão, ou apesar do plano obsceno, que o filme, que o plano, é genial, é porque, há um palavrão e porque o plano dá a ver ou a uma imagem que pode ser associada a temas obscenos, que o plano é genial. Ou seja, em nenhum momento esta separação funciona como todos os grandes autores eróticos sempre souberam. Quer dizer, é num momento em que eu passo a outra coisa que tudo se perde. Ou seja, se eu na vida todos os dias, como aconteceu durante tanto tempo na burguesia, tiver uma relação muito casta e fria com a mulher legítima e tiver relações profundamente carnais com prostitutas, por exemplo, quer dizer, é aí que está tudo a romper-se. É aí que está tudo que eu estou a fazer uma separação total. É aí que há toda a adversativa. Quer dizer, num momento em que nada disto pode estar separado e em que eu não rejeito nada porque tudo isto me é consubstancial, é a mesma substância que não há qualquer razão para separar um ponto ou outro. Por isso sempre me irritou muito esse dizer pois ele é capaz disto mas a seguir vai... Por exemplo, no momento supremo um dos muitos mas este é um que pode vir mais à memória nas recordações da Casa Amarela quando o João Deus descobre que Mimí está grávida e portanto o descobre através do leite. Mais uma vez voltamos ao tema do leite. E podemos dizer ou pode-se há quem diga a cena é sórdida aquela relação entre eles e de repente o Stroheim o Schubert que está na... o Kino Schubert que está na banda sonora o retrato do Stroheim vamos para a grande cultura e de repente ele passa no mais rasteiro ao mais sublime ao mais genial. Quer dizer nada daquilo poderia funcionar se não fosse assim. De outra maneira que seria o desastre completo e absoluto. É exatamente e repare que nós nem sequer estamos a ver o... ele separa as maminhas da Mimí para ver o leite. Quer dizer não é isso mas nós temos que sentir que é nesse momento que tudo aquilo que o tema a grande destesa do tema do Schubert dele e dela funcionou no mesmo momento. Não é ele a abusar de uma pobre rapariguinha que assenta de ir para a cama com ele porque ele faz anos naquele dia como ela diz quero lhe dar um presente. Não é esta caridadezinha é qualquer coisa de muito mais forte e de muito mais forte que não pode levar a nada. E é isso que dá a imensa solidão a imensa tristeza o mundo do Schubert e o Stroheim que foi um dos realizadores antes do João César que melhor e mais fundamente soube juntar exatamente estes dois mundos. um lugar muito especial acabou por ter o Walzer com a Branca de Neve porque é digamos o único filme dele que é uma adaptação de um texto literário se teria sido o Sade também se ele o tivesse feito mas como obra feita ficou portanto só a Branca de Neve porque todos os outros filmes são argumentos dele e portanto não adaptações de obras literárias e portanto ficou o Walzer o Walzer ligado ao mundo do conto infantil à Branca de Neve ligando portanto para trás com toda a fase muito importante da carreira do César em que ele se baseou muito perto nos contos infantis portanto desde as veredas até ao Silvestre passando por os filmes realizados para a televisão todos baseados nos contos populares portugueses mas é uma coisa que eu cada vez mais acho curioso na obra dele e interessante quer dizer não há propriamente um período que feche as coisas têm prolongamentos mais tarde quando não se estava à espera e ele volta a repegar nos mesmos temas quer dizer o Walzer pode permitir e a adaptação da Branca de Neve uma nova visão das adaptações ou dos filmes baseados em contos tradicionais portugueses que ele fez parece-me um título além disso extremamente importante porque toda a obra do César vista agora podemos dizer que é uma obra de vai e vem vão e vêm os mesmos personagens vão e vêm os mesmos temas as mesmas citações os mesmos poemas os mesmos compositores as mesmas fontes pictóricas as mesmas inspirações literárias de pintura de música etc e tudo isto e como a gente esteve a ver aqui ao falar dos contos infantis e do conto que é de certo modo a trilogia de Deus um movimento sempre de vai e vem entre umas coisas e outras em que ele vai buscar ideias antigas que tinham ficado esboçadas num ou noutro filme para depois lhes dar um outro tratamento numa outra obra de outra altura além disso temos o elemento da água mais ou menos que é um elemento poderosíssimo em todo o Cireba do João e esse tema da água é fortíssimo e a água é um movimento de vai e vem sempre o movimento das ondas o movimento do mar é sempre um movimento é a coisa mais permanente do mar é isso é o que vai e vem como o vento que é um outro elemento fundamental em todas as bandas de histórias dele e o vento também ou vai e vem os movimentos dos corpos no amor são movimentos de vai e vem etc tudo isto é permanente e aí de facto vai e vem pode ser a expressão que mais engloba no fundo todo o cinema dele é um mundo é um mundo essa obra como é um mundo a obra do Pluss ou a obra do Joyce ou a obra do Mozart quer dizer e o que está nela é inesgotável e irá sendo apreendido com o tempo e cada vez mais e até quando outros tempos olharem para essa obra nós estamos ainda demasiado ligados ao facto de termos sido todos contemporâneos dele de ter conhecido melhor ou pior e de o poder meter no nosso pequeno anedotário ou nas pequenas histórias mas quando tudo isso se perder de vista daqui a muitos anos a graça grandeza vai saltar eu não tenho dúvida nenhuma disto ainda de uma maneira muito mais evidente e muito mais forte o aspecto da ação